Meus amigos, as motos aqui no Brasil estão melhorando, as coisas estão indo pra frente em quesito de... como é que eu posso dizer pra vocês? Opções, tá? Hoje você é um cara que quer uma moto 200 cilindradas, 160 cilindradas você tem opções de compra no mercado. Não vou falar assim que tudo é maravilhoso você encontra peças com facilidade, mas nós temos opções hoje no mercado, tá? Duas motos que vem me surpreendendo muito, 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 muito os meus clientes, os meus inscritos, usuários, entusiastas de moto são as queridinhas, Dominar Bajaj 200 e a Raugil Suzuto DR 160 são duas motos que apresentam uma qualidade acima da média do que sempre foi motos populares aqui no Brasil motos com ABS, motos Full LED, motos com detalhes em NOX, motos de extrema qualidade cara, a Dominar 200 é a moto que mais está me impressionando, tá? é uma série candidata a ser rainha das grandes cidades, tá? ela tem um preço final hoje, em julho de 2024, de R$ 19.000 a R$ 20.000 o motor de 4 válvulas e 3 velas de ignição, refrigerado a líquido, tá? ela é mais potente que uma Phaser 250, tá? encosta tranquilamente numa CB300F Twister montada com garfo dianteiro invertido monochoque amortecedor traseiro reservatório de gás também, essa eu não sabia traz ABS, na dianteira é um câmbio de 6 marchas cara, de todas motos populares que tem disponível, na minha opinião, Brasil hoje a Dominar 200, cara, ela rala todas rala todas na questão tecnologia, beleza, preço é a moto perfeita, tá? outra moto que também vem, sabe, desempenhando um papel muito diferenciado, meus amigos é a Suzuki, vou falar Suzuki eu não vou falar Raugel, não, vou falar Suzuki a DR-160, tá? é o mesmo esquema da Bajaj é uma moto extremamente, como é que eu posso dizer? arisca, vou dizer essa palavra é uma moto extremamente arisca é um chassi reforçado monochoque também, amortecedor traseiro a gás bengalas invertidas um tanque de 12 litros um painel totalmente digital apresentando várias informações sobre a motocicleta até nível da bateria o painel indica, tá? marcha engatada odômetro, relógio livre de combustível seu motor manto cilíndrico arrefecido a ar alimentado por uma injeção eletrônica gerando 15 cavalos de potência tá? seu câmbio é de 5 marchas outro destaque desse propulsor é o seu sistema de contravalescimento para minimizar vibrações então nós temos aqui duas motos que estão mais baratas que Titan 160 que é uma moto que tem um freio traseiro tambor freio traseiro tambor e nós temos também a Factor 150 que é uma das que é um pouco mais caras a Factor 150 é um pouco mais barata se eu não me engano deve estar uns dos seus 17 mil mas chega num preço muito próximo dela a diferença é muito pouca e entrega muito mais tá? mas por que que de fato essas motos não vão pra frente aqui no Brasil, meus amigos? em qual delas escolher em qual situação escolher uma Dominer em qual situação escolher uma Suzuki DR 160 meus amigos vai dando um like e se inscrevendo no canal por favor isso é muito importante pra mim, meus amigos não precisa me fazer pics nada disso só o like, a inscrição compartilhar esse vídeo ativar o sininho é muito importante pra mim também verifica que a descrição do vídeo as minhas lojas os meus contatos pessoais um grupo de promoção do WhatsApp onde mandam peça de moto peça de carro o dia inteiro uma rifa que eu tô fazendo meus amigos numa caixa de óleo 100% sintético da Mob você escolhe a viscosidade 10,30, 10,40, 15,50 você escolhe vai ser via loteria federal eu mando entregar na sua casa meus amigos também não precisa me fazer pics só de você comprar um número vocês não tem noção do quanto me ajuda o YouTube não paga tão bem assim eu fico o dia inteiro praticamente com o YouTube tô deixando minha loja de lado pra me dedicar ao canal meus amigos por favor me ajuda também dois cursos que eu sempre indico nos meus vídeos o meu curso de avaliador de moto onde eu te ensino junto com o meu irmão do canal Moto Filé a verificar o que tem que ver numa moto fazer uma compra segura uma ou duas motos que você compra no mesmo meus amigos você fez um bom salário vale muito a pena ou até mesmo uma compra pessoal você ganhar o dinheiro que a concessionária ganharia em cima de você uma agência ganharia em cima de você e também um curso de mecânica de moto onde você ainda desde instalar alarme limpar carburador mexer com exerção trocar vela freio a desmontar e montar motor parafuso gente ó top demais meus amigos se você for andar em uma Bajaj 200 Dominar 200 e for andar em uma DR 160 e você é um dono de Factor é um dono de Bross é um dono de Honda 160 cara você vai sentir uma diferença muito grande em relação a conforto a controle de vibração a potência são motos muito melhores são motos que tem como eu falei no começo do vídeo monoshock a suspensão traseira muito mais confortável uma bengala invertida muito mais confortável embreagem deslizante muito melhor muito mais durável uma moto com muito mais tecnologia uma moto sensacional uma moto que ainda é pouco visada para roubo é a moto perfeita só que ela não performa tanto assim por que será meus amigos por que será que isso acontece e em que momento eu compro uma ou compro outra a maioria do meu público são pessoas que usam a moto todos os dias pessoas que precisam da moto para trabalhar para fazer uma renda extra ou a moto é a empresa deles a moto que não pode ficar parada em nenhum momento para você que precisa de uma moto que nem eu que trabalho de domingo a domingo e a moto não pode ficar parada meus amigos eu já falei isso em outro vídeo se a minha loja no mercado livre parar um três dias eu quebro eu quebro a maior concentração de vendas da minha loja no mercado livre se eu sofrer alguma penalização e a minha moto ficar parada o meu mercado livre ficar parado três dias eu simplesmente quebro é assim que funciona agora você que é motoboy dois sei lá quatro dias com a sua moto parada cara isso vai dar um rombo gigantesco na sua renda mensal então isso é um tipo de coisa que nós temos que ter cuidado você que tem o intuito de comprar uma moto que precisa uma bajagem ou uma haljil nesse caso que eu acabei de falar para vocês eu não recomendo a Dominar 200 ainda a fábrica não sei se já inaugurou em Manaus eles estão investindo no Brasil estão vendendo muitas unidades recentemente eu fui para o Chile lá tem muita bajagem vocês não tem noção tem muita bajagem lá e cara nesse caso eu não recomendo ela ainda aqui no Brasil porque peças só em concessionária recentemente eu fiz um vídeo aqui para vocês mostrando a tela do mercado livre que não encontra peça para ela o único lugar que você vai encontrar peça para ela é numa concessionária bajagem vamos supor que você é o cara que trabalha na rua no iFood a sua embreagem danificou você vai no mercado livre embreagem bajagem 200 você não vai encontrar sabe onde você vai encontrar? na concessionária quando chegar na concessionária virar uma embreagem de bajagem 2 mil reais 1.500 reais 1.000 reais só vai ter lá você vai ser obrigado a pagar sabe quanto custa uma embreagem completa de TAN 160? marca boa 150 reais então é esse tipo de coisa que tem que ponderar a moto é melhor se eu comparar a TAN 160 com o Dominar 200 não tem cabimento é como é como comparar os Estados Unidos com o Brasil em relação a a desenvolvimento é ridículo sabe tudo bem eu vou ganhar com a bajagem com tecnologia com segurança pois tem um ABS mas caso a moto quebrar eu não vou ter dinheiro para comprar peça e não vou encontrar peça tem esse detalhe a bajagem vai falar o preço que você tem que pagar e muitas vezes você tem que esperar uma peça chegar da Índia da China do Japão da Austrália isso é um negativo nesse caso você que trabalha na rua não quer Honda e Yamaha quer uma uma Dominar 200 ou uma DR-160 cara eu indico a DR-160 por quê? recentemente eu fiz um vídeo também sobre DR-160 eu encontrei muitas peças de DR-160 no mercado livre mas muita eu encontrei vela eu encontrei filtro de ar eu encontrei relação eu encontrei pastilha eu encontrei bico injetor tudo praticamente tudo da DR-160 você está encontrando no mercado livre na Shopee ou em lojas que vendem peças de Suzuki na internet com facilidade então você é um cara que trabalha na rua a embreagem da sua Suzuki DR-160 danificou você encontra diferente da bajagem então nesse caso eu indico DR-160 agora você é um entusiasta de moto você tem a sua moto para bater no dia a dia e quer uma moto um pouco mais tecnológica quer dar uma oportunidade para a bajagem quer uma moto para fazer uma viagem curta Dominar 200 é a melhor opção que tem disparado disparado não disparado tanto não que a DR chega e encosta muito mas questão de desempenho força a Dominar 200 meus amigos eu andei em uma é impressionante a força dessa moto a estabilidade o conforto que essa moto traz outra coisa você é um cara razoavelmente bem de grana quebrou uma embreagem custa mil reais não tem problema comprar outra coisa você vai comprar uma embreagem de Dominar 200 muitos mecânicos nem sabem o que é embreagem deslizante você vai conseguir trocar uma embreagem de Dominar 200 bajagem só numa concessionária ou com um mecânico premium e a mão de obra pode custar até cinco vezes mais do que um mecânico aqui da sua região da região que você mora por exemplo eu fui conversar com um dos mecânicos que eu gosto muito ele é bem humilde e tudo mais e eu perguntei ô meu jovem quando você cobra para trocar uma embreagem deslizante de bajagem e Dominar 200 ele tá falando inglês não entendi nada então até isso a gente tem que ter um pouco de cuidado você é um cara que tem um bom poder aquisitivo pode deixar a moto na concessionária pode esperar a peça chegar Dominar 200 é a melhor opção resumindo o vídeo você quer uma moto para bater uma moto para o dia a dia uma moto você não pode gastar muito DR 160 é a melhor opção a gente entrega muita tecnologia e segurança do ABS você é um cara que tem uma moto reserva não depende da moto todo dia se a moto quebrar você pode deixar na concessionária pode esperar a peça chegar Dominar 200 é a melhor opção se não tivesse esse problema de peça se o Brasil fosse um país mais justo qual das duas em qualquer do cenário seria a melhor Dominar 200 entrega mais tecnologia mais desempenho mais segurança na minha humilde opinião você concorda comigo você não concorda comigo por favor escreva aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para mim enfim é isso meus amigos dá o like se inscreve no canal muito obrigado por ter ficado até o final não esqueça de colocar aquele joinha aquele ô glória no final do vídeo só para eu ver como é que está o engajamento desculpa tamo junto valeu até a próxima tchau 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 tchau